É bom que tá em casa, né não? Tá em casa. Eu queria, antes da gente abrir a Bíblia, só pedir os irmãos, quem esteve aí de manhã deve ter visto a notícia, ou se você assistiu algum culto pela internet na parte da manhã, lembrar de estar orando pela família do pastor Jeremias, a Cláudia. E a Cláudia perdeu a Dindinha, ela chama de Dindinha, a mãe de criação dela faleceu essa madrugada e aí estiveram durante todo o dia envolvidos com o sepultamento. E estejam orando pelo pastor Jeremias, pela Cláudia, pela Rúbia, pela família toda. Coloque aí durante a semana, especialmente assim, com mais afinco aí na intercessão para que Deus traga aquele consolo que é do alto e venha guardar. Ela já vinha doente já, bem idosa, descansou no Senhor, mas quem fica, fica com saudade e fica com o coração apertado. Então, só para lembrar aí de colocar nas orações, família do nosso, família pastoral lá, pastor Jeremias e Cláudia. Abra comigo aí sua Bíblia, Lucas capítulo 23, por favor. Nós estamos aí fechando esse mês, essa semana, o tema do mês mais perto de Jesus. Então, se você está caminhando aí com os grupos pequenos, os devocionais lá no site, você está aí nessa jornada que entramos na última semana com Jesus e a vida eterna. Os temas aí ao longo do domingo. Vou dar uma arranhada no tema. Quando eu digo arranhada aqui, eu vou falar com uma perspectiva um pouco diferente, mas olhando para a obra desse nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Lucas 23, a partir do verso 26. Só para a gente contextualizar um pouquinho, se você pegar o início do 23, você vê Jesus ali, meio indo e vindo entre Pilatos e Herodes. Foi levado, preso, depois lá de ser preso pelos judeus, foi levado até Pilatos, foi enviado para Herodes, depois devolvido para Pilatos e no 24 e 25, Pilatos decide atender o pedido da multidão, que era crucificar Jesus e soltar a Barrabás. Então, soltou, verso 25, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto Jesus entregou a vontade deles, que era a crucificação. E a partir do 26 diz assim, E como o conduzissem, conduzissem Jesus, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes, Cai sobre nós e aos volteiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas e romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor trilhou o caminho que nós não podíamos trilhar. Mais do que a Via Cruces, essa caminhada foi uma caminhada para nós de salvação. O Senhor de dor e de morte para nós redundou em salvação e vida eterna. Mas Deus, dá-nos a graça de caminharmos neste caminho de alguma forma nessa noite e entender o que o Senhor tem para nós para que o Senhor seja glorificado em tudo para a glória do nome do Pai em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se você tem esse costume de ficar imaginando cena. Eu, vira e mexe, eu estou falando isso e eu gosto demais de ficar imaginando a cena. Agora, muitas vezes quando a gente imagina a cena, às vezes a gente imagina a cena de longe, como quem está assistindo um filme 3D, você está ali na cena, vendo a cena de longe, mas você não tem nada a ver com aquilo. fica imaginando os detalhes, os cheiros, a poeira, os gritos, mas tem cena que a gente imagina a gente dentro da cena, não é não? Essa é uma cena que tem vários personagens, várias pessoas e se você já teve um pouquinho mais de curiosidade ou um pouquinho de criatividade, você já se imaginou dentro dessa cena. Você vendo Jesus sendo levado e os filmes são ricos nessa cena, talvez o mais famoso deles, pelo menos nos últimos tempos, seja o Paixão do Cristo, do Mel Gibson. E ele vai tratar exatamente esse período onde ele é preso até o momento da crucificação. Tem uma beiradinha da ressurreição no final, mas é quase assim para não passar batido. Mas ele concentra aqui e vários personagens nessa caminhada. E muitas vezes a gente se pega assim, o que que eu faria se eu estivesse lá? Já deu vontade assim de você entrar na cena de Jesus sendo crucificado, Jesus sendo açoitado, Jesus carregando a cruz e você querer entrar e falar assim, para, 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 não pode, esse é Jesus, vocês não podem fazer isso com ele. Ou de dar uma pontinha de inveja de Simão, Sirineu, assim, puxa vida, eu queria estar lá para a hora que alguém levantasse os olhos e quando Jesus não desse conta da cruz, eu ia falar assim, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, eu dou conta dessa cruz, deixa que eu carrego e eu quero participar aqui, ajudar o mestre e porque a coisa não foi tão assim light como a gente pode imaginar. Não foi tão light que nem os discípulos estavam lá. na verdade tem uma menção de João aos pés da cruz. Mas o que aconteceu é que quando Jesus é preso eles fogem. Pedro ali ainda fica ali meio de longe ali no pátio lá no julgamento com os sacerdotes mas assim que eles questionam e ele nega Jesus Jesus troca aquele olhar com Pedro 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 sai para chorar com amargura no coração com tristeza com peso no coração todos os outros tinham dado linha e deram mesmo e aí Lucas quando vai falar dessa via cruz ele não menciona nenhum dos doze ele vai falando de vários personagens nessa caminhada de Jesus até o Golgotha até ser crucificado e vai misturando vários deles várias pessoas vários tipos diferentes como quem numa narrativa quer trazer iluminação para a cena não é assim os personagens eles iluminam a cena e para o escritor judeu para aquele contexto da época da palestina quando se inseria personagens tinha ainda uma outra um outro objetivo é de trazer uma conexão com quem estava escutando a história ou no caso aqui lendo a história há uma conexão onde quem está escrevendo vai enriquecendo com personagens na expectativa de trazer uma identificação quando a gente vê Jesus contando as histórias do bom samaritano do fariseu do sacerdote quer dizer do escriba que passa de largo do levita e com o samaritano caído ele vai colocando os personagens a ponto de chegar num checkmate com seus ouvintes e fala assim agora vocês escolhem quem vocês são e lucas quando vai tecendo a história da crucificação de Jesus não faz muito diferente não ele vai enchendo de personagens para mostrar para a gente que tem várias formas da gente se portar diante da crucificação eu queria apresentar aqui alguns grupos de pessoas ou pessoas ou grupos de pessoas que estavam nessa narrativa de lucas que tem a ver com a gente eu queria que você desse uma olhadinha no texto que nós vamos dar uma percorrida nele ainda que de forma rápida olhando cada um desses personagens e o que é que eles tem a ver com a gente hoje primeiro personagem que aparece aí simão simão sirineu fala simão sirineu porque há vários simãos no novo testamento simão curtidor simão pedro simão sirineu e era uma forma deles identificarem simão era a mesma coisa falar hoje joão ah é o joão qual joão tem muito joão então é uma forma deles identificarem simão sirineu ele estava lá verso 26 como conduzissem jesus constrangendo sirineu chamado simão que vinha do campo puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após jesus essa é o primeiro personagem que aparece fora jesus na crucificação a hora que eles começam a caminhada é o primeiro personagem que aparece e é um personagem que é atropelado pela história ele está ele não está ali acompanhando os acontecimentos diz o texto que ele está fazendo o que voltando no campo ele está voltando do campo vê aquele alvoroço dá uma olhadinha assim e eu o que está acontecendo vamos é o jesus puxa vida talvez ele já provavelmente ele já sabia quem era esse jesus não se sabe qual o contato que ele tinha mas ele chega ele ir para ver e acontece o que ele que ninguém gostaria que acontecesse a gente sabe da história hoje a gente se colocando lá a gente fala assim deixa eu mas na hora o soldado romano fala assim vem aqui você que vai carregar ele é atropelado pela história quem é aí de um pouquinho mais de tempo talvez lembre de uma música do Rick Bonfim esse Douglas lembra Rick Bonfim ele não vai lembrar Rick Bonfim foi um cantor eu lembro isso aí do início da década de 90 talvez ele já cantasse antes disso ele tinha uma música que ele conta a história do Simão onde ele vem com os dois filhos dele e tudo os personagens que ele vai inserindo na música com um cordeirinho e ele vê o alvoroço e fala assim cuida do cordeirinho muito interessante a música a história é essa cuida do cordeirinho que é um cordeirinho para o sacrifício porque a páscoa estava ali as portas e aí eles ele vai lá para ver o que está acontecendo deixa os filhinhos lá e aí ele é atropelado por tudo aquilo e a música cai o sangue de Jesus que estava pregado na cruz nele ele se vê sujo do sangue de Jesus e ali tem toda uma a poesia ali remontando a questão da da do próprio sangue que purifica os pecados e aí quando acontece tudo aquilo e termina o ato ele vê Jesus sendo crucificado ele volta para os filhinhos dele quando ele chega lá os filhinhos estão chorando pai o cordeirinho sumiu nós perdemos o cordeiro e a música encerra dizendo assim não não precisa preocupar não porque o sacrifício já foi feito é bonita a música um ritmo antigo assim daqueles meio Deus Gonçalves assim hoje em dia não faria muito sucesso não naquela época fez cantou-se muito mas a questão é que ele é completamente atropelado ele não estava participando ali ele não estava sabendo o que é que estava acontecendo e é interessante teve um caso parecido com uma moça aqui aqui hoje mas na verdade ela foi parar no nosso retiro com Deus sabe porque que ela foi lá o namorado dela foi convidado para ir no retiro com Deus e aí ela falou assim a família como se eu sozinho eu não vou sozinho eu não vou eu só vou se ela for aí convidaram ela ela falou assim ah eu vou o alvo todo era levar o namorado e tinha sido criado na igreja estava afastado a mãe crente e tal e eles toparam ela não sabia nem para onde estava indo ela ah eu retiro da igreja então tá vou nesse negócio resumindo voltou convertida atropelada pela história de Deus com a vida dela ela não sabia a mínima do que estava acontecendo quando chegou mas Deus sabia como Simão Sirineu caiu de paraquedas na cena só que não existe isso quando Deus está na história não existe cair de paraquedas Deus tem a história com cada um de nós e tinha a história com Simão Sirineu talvez você esteja aqui meio assim não sei nem o que eu estou fazendo aqui mas tem uma voz lá dentro de você assim olha você não sabe mas eu sei talvez vocês estejam assim esse negócio de crente não é para mim não mas tem um imã que te puxa um imã que te puxa fique sabendo que esse imã é o Espírito de Deus como já aconteceu aqui de gente parar de ônibus nós temos testemunhos aqui de gente parar o ônibus aqui ao ver a fachada da igreja uma coisa que sugava a pessoa para o lado de cá ela parou desceu do ônibus entrou aqui e falou assim olha eu não sei o que me deu mas eu estava passando aqui e um negócio deu dentro de mim que eu só a única coisa que eu pensei é puxar a cordinha descer do ônibus e atravessar e entrar nesse lugar a pessoa entregou a vida dela para Jesus aqui dentro atropelada pela história de Deus com ela não pela história pela história de Deus com ela isso aconteceu com Simão e continua acontecendo com a nossa vida e muitas vezes a gente fica resistindo mas a gente tem que deixar Deus fazer essa história com a gente porque ele tem coisa preciosa para cada um de nós e quando a gente vai ver em Atos é interessante que Atos ele é citado ele é citado como pai de Rufo e de Alexandre olha só ele não só converte mas a família dele é é daí do Rufo e Alexandre que vem a história dos dois garotos na música e aí ele vira uma pessoa que a família dele os filhos dele viram servos do Senhor que vão ajudar Paulo na jornada viram missionários e por aí vai e como essa irmã aqui na igreja muitas vezes a gente está aí você acha que você está aqui por outro motivo qualquer fique sabendo que Deus tem os olhos sobre a sua vida Deus sabe de cada detalhe Deus conhecia Simão e sabia que ele estaria naquela hora e ele move o soldado para fazê-lo carregar a cruz e muda a história de Simão deixa Deus mudar sua história deixa Deus conduzir sua história ele com certeza tem algo muito melhor do que a gente pode imaginar mas os personagens continuam e a partir do verso 27 tem umas mulheres no meio da multidão e o verso 27 diz assim seguia o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam porém Jesus voltando-se para ela disse filha de Jerusalém não chores por mim chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos porque dias virão em que se dirá bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram nesses dias dirão os montes aos montes caí sobre nós aos volteiros cobrinos porque se em lenho verde fazem isto o que será no lenho seco numerosa multidão Jesus está ali uma numerosa multidão que não faz a ideia do que é que está acontecendo e mais umas mulheres que tem uma ideia do que está acontecendo que elas batem no peito isso é um sinal na Palestina no Oriente Médio até hoje principalmente as mulheres fazem isso batem na cabeça batem no peito às vezes a gente vê essas cenas lá no Oriente Médio quando alguém morre cai uma bomba lá que coisa comum infelizmente e aí as mulheres perdem os filhos elas estão lá batendo na cabeça batendo no peito é um sinal de lamento de dor e aquelas mulheres estão doídas só que elas estão doídas sem saber o que é que está acontecendo uma multidão ali sem entender o que é que Jesus está fazendo porque o que Jesus estava fazendo muitos olhavam e pensavam assim Jesus perdeu o controle Jesus agora está nas mãos dos poderosos e eles vão matar Jesus Jesus antes era aquele mestre que tudo controlava a sua volta agora ele está amarrado agora ele está manietado sendo levado para ser crucificado ele perdeu todo o controle da história mas Jesus vira para elas e fala assim olha chorem por vocês não chorem por mim porque se tem alguém que está no controle da história que sou eu quem está no controle da história sou eu e ele cita aqui uma um trecho lá de Oseias diga aos montes caí sobre nós ou ter os cobrinos isso é repetido lá em Apocalipse Apocalipse 6,16 repete Oseias 10,8 quando ele fala do lenho verde do lenho seco ali ele está falando para aquele momento e é o tipo de profecia que fala para aquele momento e fala para o fim dos tempos Jesus na escatologia dele várias vezes ele vai usar de termos e de ideias e de situações que vão falar daquele tempo da queda de Jerusalém do fim de Israel como nação pelos romanos mas também ele vai falar do final dos tempos e quando ele diz estão fazendo isso com lenho verde que dirá do lenho seco ele está dizendo olha assim olha eu que sou Deus eu que sou o homem Deus eu que estou cheio do Santo Espírito eles estão fazendo isso eu que tenho controle da situação eles estão fazendo isso que dirá de vocês porque quando eu for se Israel não se arrepender é lenho seco os romanos vão fazer coisa pior dito e feito setenta anos depois setenta anos depois anos setenta algumas décadas depois da crucificação de Jesus os romanos entram arrasam Jerusalém destroem o templo não fica pedra sobre pedra Jesus estava avisando arrependam-se porque o caminho que vocês têm que é um caminho de rebeldia contra Roma não é o caminho certo e eles foram destruídos depois porque se rebelaram contra Roma e tentaram independência contra Roma veio Roma e os devastou mas ao mesmo tempo aponta para os dias finais quando Jesus está chamando atenção olha a vida não é fácil para quem anda com Deus mas tem coisa pior tem coisa pior enfrentar o final dos tempos sem andar com Deus enfrentar a história da humanidade sem andar com Deus como lenho seco nós somos quando a gente decide andar com o Senhor nós somos o lenho verde é difícil muitas vezes vai pegar fogo muitas vezes vai ser lançado na fornalha mas somos lenho verde se somos lenho seco sem Jesus não vai sobrar nada muitas vezes a gente se pega assim como essa multidão como essas mulheres elas entendiam que Jesus era bom elas entendiam que aquilo que estava acontecendo não era legal Jesus não poderia morrer na cruz mas elas não sacam nada do que está acontecendo muitas vezes nós estamos vivendo assim nós entregamos nossa vida para Jesus estamos vivendo a nossa vida aqui na comunidade da fé mas nós não entendemos o que é que Deus está fazendo Deus está levando o evangelho para todas as nações Deus está alcançando entrando dentro de casas e quer usar as nossas vidas para expandir o reino dele por todo lugar seja em Belo Horizonte seja os confins da terra e ele está fazendo isso a gente olha as notícias do que Deus está fazendo ao redor do mundo a gente fica de queixo caído a gente olha as notícias do que Deus está fazendo aqui a gente fica de queixo caído tivemos uma reunião sexta-feira de manhã aqui na oitava igreja um grupo chamado desafios de minas que trabalha com a evangelização de minas gerais dos não alcançados de minas tivemos notícias dos ciganos e os nossos irmãos aqui Marcos e Sandra que vieram lá de Caldas Novas para trabalhar com os ciganos aqui em Belo Horizonte falando que eles estão tendo até dificuldade com receio de abrir porta demais e não dar conta porque as portas estão escancaradas os ciganos estão pedindo façam cultos aqui nos nossos acampamentos venham discipular-nos venham trabalhar com as nossas crianças nós queremos o evangelho já viu isso? geralmente a gente fazia o contrário a gente via o cigano na calçada a gente mudava de calçada agora não os ciganos estão vindo atrás da gente da igreja não é para ler a mão é para pedir para a gente ter um culto lá no acampamento um outro grupo que falou para a gente na reunião foi o pessoal que trabalha com hippies aqui em Belo Horizonte eu conversei com um deles o apelido dele é urso não é à toa não ele parece um urso cabelo assim todo e assim jeitão todo assim eles trabalham com hippies e eles são hippies eram viviam a vida lá na rua e de vez em quando eles vão para a rua e ficam lá no meio do povo e direto e tem vida mais para hippie do que para nós e eles mostraram umas fotos praça 7 aquele tanto de hippie assim numa roda e eles pregando o evangelho e eu falei assim ô urso e eles ficam eles ficam eles pedem eles querem nós estamos discipulando e as vezes um está lá um desgarrado ele contou assim tinha um desgarrado lá bebendo cachaça usando droga e aí a gente começou a falar aí de hora pra outra ele veio rolando no chão veio rolando no chão veio rolando no chão sentou participou depois saiu rolando 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 e continuou tomando a cachaça dele lá mas participou e a gente fica achando assim né que esse pessoal não eles não querem nada essa turma não quer nada com Jesus mas a sede brotando e a gente tem visto isso em Belo Horizonte a gente tem visto isso ao redor do mundo notícias dos campos missionários a sede de querer conhecer Jesus com lutas com fornalha mas fornalha não com lenho seco lenho verde a gente pode até queimar mas a gente queima fazendo barulho não é assim que lenho seco queima fazendo barulho porque o Senhor e ele chamou a atenção dessas mulheres da multidão e ele muitas vezes quer chamar a nossa atenção nós estamos aqui nós estamos na igreja mas Deus está fazendo a gente não pode ficar igual essas mulheres na multidão assim ó sem saber o que é que está acontecendo e não é só saber o que está acontecendo nos envolvermos naquilo que Deus está fazendo mas tem uma turminha ainda 32 em diante verso 32 que eram os malfeitores e os soldados e também eram levados os outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele quando chegaram ao lugar chamado Calvário ali o crucificaram bem como aos malfeitores um à direita e outro à esquerda contudo Jesus dizia pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem então repartindo as vestes dele lançaram sortes aqui Lucas está mostrando dois cumprimentos de profecia Isaías falava que ele seria contado entre os transgressores Salmo 22 fala que do Messias foram repartidas as vestes e lançaram sortes para ver quem é que ficava com elas essas pessoas estão lá para cumprir as profecias e eu fiquei pensando assim Deus me livre de ser uma multidão para cumprir esse tipo de profecia as profecias estão se cumprindo uma a uma muitas vezes a gente olha para o Apocalipse e quer saber como é que vai ser código de barra na testa não vai sabe o pessoal quando entra numa neura e começa as vezes a gente manda o pessoal manda para a gente mensagem manda e-mail hoje em dia whatsapp passou dá uma olhada nesse vídeo aqui aqueles vídeos mais escalofobéticos escatológicos que vai acontecer isso vai acontecer isso de vez em quando alinha planeta com lua e lua vermelha o pessoal fica doido e a única doideira que dá aqui embaixo com o povo porque continua a mesma coisa Apocalipse não é esse tipo de profecia Apocalipse não foi escrito para nos dar esse tipo de rota mas quando a gente olha o que é que está do antigo testamento em diante desde Gênesis até Apocalipse que a gente vê que mais e mais as profecias vão se cumprindo uma a uma e às vezes a gente se pega no meio da multidão eu fico pensando não deu tempo talvez para Judas refletir mas estava escrito que Judas ia fazer aquilo estava escrito que seria no meio de transgressores estava escrito que lançariam as vestes estar na palavra não quer dizer necessariamente uma coisa boa estar no meio do povo de Deus não quer dizer necessariamente uma coisa boa sabe por que? a palavra de Deus diz que no dia final os anjos vão separar joio do trigo Deus nos livre de ser separados como joio me perdoem falar assim é pesado? é mas a gente tem que lembrar que isso está escrito na palavra isso vai acontecer isso está escrito que vai acontecer não é nosso papel julgar quem é joio quem é trigo mas é joio tem joio tem trigo não é nosso papel separar isso vai ser feito por anjos no dia final o nosso papel é pregar para que todos aqui sejam trigo e se a gente tem alguma dúvida se é joio se é trigo é pular no colo de Jesus e falar assim Jesus me faz trigo se há alguma dúvida dentro do coração pula aos pés da cruz e diga Senhor muda minha história muda minha vida porque a hora que falar de mim na palavra eu quero ser contado como aqueles que celebram a tua volta e não com aqueles que rangem o dente que o Senhor tenha misericórdia de nós mais um grupo o povo as autoridades e os soldados é o penúltimo grupo que eu quero tratar aqui verso 35 o povo estava ali e a tudo observava também as autoridades zombavam e diziam salvou os outros a si mesmo se salve se é de fato o Cristo escolhido de Deus igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre dizendo se tu és o rei dos judeus salva-te a ti mesmo também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas romanas e hebraicas este é o rei dos judeus aqui a gente tem um grupão o povo que tudo observava gente que só olhava gente que só estava observando está vendo que está acontecendo alguma coisa mas não se move as autoridades zombavam as autoridades que eram para estar fazendo o que era certo elas zombavam elas estavam fazendo tudo o que era errado e os soldados gente ruim gente má mas acima disso tudo a hora que levanta a cruz com Jesus nela o que é que está escrito lá no alto este é o rei dos judeus ele está acima do povo ele está acima das autoridades ele está acima dos soldados ele está acima de todos que estão ali ah mas ele está sendo crucificado ele está sendo crucificado não como Marte mas ele se entregou a si mesmo por nossa vida e por causa disso o centurião lá no verso 47 vai olhar para tudo aquilo que está acontecendo vai olhar para a escuridão como muitos receberam aí o verdadeiro Black Friday a escuridão que se acometeu a terra vai olhar para o terremoto vai olhar para Jesus vai olhar para aquilo que está escrito este é o rei dos judeus e ele vai dizer este verdadeiramente é o rei a gente tem que sair da multidão por maior mais que a gente possa perder algumas coisas e o centurião ao se colocar ali dizendo este é o rei dos judeus este é verdadeiramente o filho de Deus ele está se colocando num problema complicado que agora como como crente no Senhor Jesus ele vai ter que abandonar tudo que ele era como é que um centurião agora naquele momento mais para frente tudo bem mas naquele momento um centurião crente não sei quem já viu aquele filme da ressurreição de Jesus interessante o cara que foi designado para investigar achar o corpo de Jesus acaba tendo um encontro com Jesus ressurreto e abandona tudo para poder de alguma forma seguir o Senhor uma ficção mas que retrata bem o que aquele centurião talvez tenha passado se alguma coisa nos segura de sair da multidão de sair do meio das autoridades de sair do meio do nosso trabalho que o centurião estava no meio dos soldados como o trabalho dele a gente tem que ter a coragem de dar o passo e dizer assim eu abro mão para ter o Senhor Jesus eu abro mão de tudo que eu sou de tudo que eu tenho porque o que Jesus é e o que ele tem é muito superior grupo final os dois malfeitores verso 39 um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo não és tu o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também respondendo-lhe porém o outro repreendeu dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos santos merecem mas este nem o mal fez e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso dois malfeitores um blasfemava e o outro repreendia o que blasfemava um expressou a sua falta de fé o outro expressa a sua fé ao dizer lembra-te de mim lembra-te de mim Senhor porque eu sei que eu estou indo para um lugar ruim mas o Senhor está indo para outro lugar lembra-te de mim quando estiveres lá e Jesus disse não é só quando eu voltar com o reino hoje estarás comigo no paraíso no frigir dos ovos no resumo de todas as coisas está aquela balbúrdia gente gritando gente cuspindo gente blasfemando gente chorando gente batendo no peito gente olhando gente com medo gente carregando a cruz no final das contas a gente entra numa encruzilhada e tem que escolher entre dois caminhos ou nós vamos dizer ao Senhor Deus lembra-te de mim ou ainda que a gente não faça com a boca como aquele mau ofertor fez a gente faz com a nossa vida a gente ofende e blasfema com a nossa vida o nosso Senhor e essa é a decisão que a gente precisa tomar hoje a cada dia e essa foi uma das coisas que eu aprendi quando eu voltei para Jesus fiquei sete anos afastado praticamente criado no evangelho a partir dos nove e dez anos júnior até a minha adolescência fiquei sete anos afastado na juventude e voltei e uma das coisas que eu aprendi com o presbítero da igreja de onde eu vim essa decisão a gente faz todo dia de dizer Senhor hoje eu vou te seguir talvez você já fez essa decisão lá atrás mas hoje você tem acordado de manhã ligado o piloto automático e sem perceber não está se colocando diante do Senhor para responder essa decisão e você começa o dia na correria e quando a susta terminou o dia e andou por caminhos que não eram os caminhos que o Senhor tinha para você hoje talvez seja o dia de dizer assim Senhor no meio da multidão eu quero colocar o pé à frente e dizer o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador todo dia todo dia todo dia talvez você nunca tomou essa decisão talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez talvez você está vindo aqui com alguma frequência mas você até aqui está assim eu vou ficar aqui no meio da multidão talvez hoje a vozinha a minha oração que ela comece a falar mais alto aquela vozinha interior eu me lembro direitinho estava lá na Itamogia a oitava era lá ainda o senhor o pastor Jeremias pregou uma mensagem e ao final fez um apelo e disse assim quem quer entregar sua vida para Jesus levanta sua mão e eu fiquei lá não é comigo não é comigo é comigo o cara do meu lado levantou a mão era com ele era com ele até que o pastor Jeremias disse assim tem mais um aqui dentro para entregar a vida para Jesus eu abri o olho assim é comigo é comigo depois de sete anos afastado do senhor eu levantei a mão foi eu aquela voz martelando dentro de mim depois daquele dia não dá nem para contar não dá nem para contar mudou tudo 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 muitas vezes a gente fica assim deixa para amanhã deixa para amanhã eu queria a gente se colocasse em oração agora quem sabe hoje é o dia você dizer sim é comigo seus olhos vamos orar como aquelas pessoas naquele dia tinha multidão tinha gritaria tinha gente de tudo quanto é jeito aqui tem gente de tudo quanto é jeito mas o que importa é a minha reação diante de Jesus às vezes atropelado como Simão serineu às vezes a ficha caiu como aquele malfeitor o senhor disse não é quando eu vier no reino não hoje hoje estarás comigo eu queria te convidar você que entende que essa vozinha cresceu dentro de você talvez você tenha que entrar pela primeira vez talvez frequente aqui há um bom tempo há anos você entendeu que hoje precisa dar um passo novo talvez um passo de renovar o seu compromisso aquele passo de dizer sim Jesus eu já andei mais com o senhor mas eu entrei num piloto automático agora e aquela vida que eu tinha lá atrás virou história mas talvez seja o seu desejo de falar assim Jesus eu não sei o que é que me espera não mas eu quero entregar minha vida a ti se você entende que o senhor Jesus está te chamando eu queria te convidar a se colocar de pé dizer assim Jesus é comigo Jesus eu estou querendo entregar minha vida a ti amém Jesus eu estou querendo derramar minha vida na tua presença sair da multidão sair da multidão dizer que eu não sou uma multidão eu tenho um nome o senhor sabe o meu nome o senhor está me chamando aqui embaixo lá na galeria se você quer dar esse passo diga a ele agora senhor é comigo é comigo não resista a voz do Espírito se for ele que estiver falando Deus eu quero colocar a vida nesses irmãos que se põe de pé diante de ti pedir que o senhor manifeste o teu poder faça uma mudança na vida deles como o senhor fez naquele homem na cruz ele teve poucos instantes de vida a partir dali mas a vida que ele recebeu a partir dali era incomparável comparado com toda a multidão Deus que o senhor faça essa obra na vida dos meus irmãos aqui que o senhor manifeste o teu poder a tua graça que o senhor transforme a mente transforme o coração que hoje seja um dia que eles vão poder marcar no calendário na mente dizer assim este é o dia que o senhor mudou a minha história se é uma renovação de vida se é um passo de renovação que o senhor faça essa obra mas de tal forma que os dias anteriores de caminhar com o senhor fiquem pequenos a partir desse momento e agora e a gente possa perceber os frutos de tudo que o senhor vai fazer e a gente toda a igreja poder celebrar e testemunhar daquilo que foi feito na vida de cada um aquele que precisa ser batizado ser batizado aquele que precisa professar sua fé publicamente professar a fé mas como igreja a gente poder caminhar juntos sabendo que o senhor vive e nós vivemos hoje a vida eterna para a glória do teu mundo é o que nós pedimos em nome de Jesus amém amém glória a Deus